Mãe, obrigado por nunca medir esforços pra me ver feliz Te amo Hoje, aqui no meu cantinho Me sentindo tão sozinho Fiz a cama pra deitar Mas antes vou te ligar E se você perguntar Tá tudo bem, eu me entudar Só pra não te preocupar Mãe, suas palavras até me confortam Mas não tenha segurança que um abraço dá Toda ligação é um pedido de volta Cê desliga o telefone e eu começo a chorar Boa noite, Deus te acompanhe Pegue o agasalho quando for sair Não exagera na bebida Me liga antes de dormir Boa noite, Deus te acompanhe Já deixei no forno a janta pra você O meu sono não vem Enquanto eu não te ver Boa noite, Deus te acompanhe Pra quem tá distante Todo dia é dia das mãos Na quinta distante Na quinta distante Todo dia é dia das mãos E se você perguntar Tá tudo bem, eu me entudar Só pra não te preocupar Mãe, suas palavras até me confortam Mas não tenha segurança que um abraço dá Toda ligação é um pedido de volta Cê desliga o telefone e eu começo a chorar Cê desliga o telefone e eu começo a chorar